Música Salve os alianos Vambora Só fode, vambora, vambora, fode, go, go, go O que ele fez? Boa, caralho, fugimos, porra Salve os alianos Falei com aqueles alianos do caralho se fudei, porra Boa, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora pra que lado? É, foi meu, cojado Onde você tá indo, cara? Vambora, vambora Cadê eles? Lá no túnel, lá no túnel, vai pro túnel Marquei, você é foda, viado Continua, continua, continua Continua embora Eu sou o seu foda, cara Eu sou a musalinha língida O que ele matou? Marquei, foi reto mesmo, bora, bora Foi o Plínio, foi o Plínio, viu velho Pode passar o Plínio, esse safado aí Aguenta Matou o meu 01, vagabundo Cara, você foi bobo Eu não Vou o Zé Salve os alianos da cara Tô indo O Zé pegou? O Zé levou a orelha Falou, vambora, vou te provar Tanto de homem, o Zé preguita Conseguiu fugir com dois ETs Oh meu Deus Vai mudar, a gente vai pegar ele lá Tá indo lá, certeza Vamos lá, salvar eles Eu tô ouvindo eles falando meus ouvido aqui pela rádio Eu tô no comando agora É bom vocês prestar atenção Eu tô com um amigo de vocês aqui E a gente sequestrou ele e a gente vai matar ele Se vocês não meterem o pé, entendeu seus filha da puta O que é isso? Cara, se você matar ele vai ser um favor Salve os alianos Salve os alianos Olha o seu maluco Seu maluco de merda Vai, você não fala assim não, hein Vai se fuder também, seu velho do caralho Mas, oh, só pra mim saber Você tá onde pra não chegar aí? Não, só pra mim não chegar aí, eu só quero saber onde você tá Não, só pra mim não chegar aí, eu só quero saber onde você tá Ô meu querido, você tá botando o ovo, filha da puta pra tá falando sim Eu tô Salve os alianos Alianos Meu Zé, hoje você toma pedido, tá? Só pra avisar É o seguinte, eu quero fazer meu pedido, tá? Eu quero duas fêmeas, tá, por favor Eu quero duas fêmeas virgens Não me tragam coisa usada Não quero ser borrera essa porra, entendeu? Aí G2ET limpinho E se não entregar a parada, o o o o o Qual que é o seu nome aqui, meu querido? É Zé Priquinta O Zé Priquinta vai de ralo, entendeu? Aí a gente arruma quatro Aonde, aonde? A gente arruma quatro fêmeas Rapaz, pra onde? Pra onde? Levar pra onde? Eu vou pra sua casa, seu filho da puta Eu quero as minhas coisas Levar as fêmeas pra onde, rapaz? Pra onde as fêmeas? Eu quero quatro fêmeas Pra onde? Levar pra onde? A gente não conta nem de uma, seu filho da puta Ai, cara Que foda, cara Isso ali é muito massa É o seguinte Eu quero uma virgem pura Sem ser borrera e por favor Não me deem que um dia rola não, filha da puta Gente, a Fox não dá Tô procurando o planeta, tô achando Ai, cara Por que a Fox não? E na boa A última vez entregaram um oi pra gente, entendeu? Eu sei o que é o fim, não vem me enrolar não Ó, tem um azul Tô com ela aqui já, rapaz Tô aqui com ela O que tem aqui, cara? Tem a azul, que ela é quase virgem Quase Pode redor, pode redor Pode redor, pode redor, é futuro Pega aí Azul? É, cadê ali? Ele não tem peru em tu, não Tô com eles mandaram chupar essa porra Eu tomei no cu Vai te fuder E reconstrução Jimmy, pode ser? Como é que é? Não, velho Tenta todos os tentadores de um ovo a passa, cara Vai te fuder Mete o pé daqui, mete o pé daqui, friquita Vai pra trás, friquita Vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, friquita Escolta aqui, mete o pé, friquita Tô falando na rádio, cara Ô, filha da puta, hein Caralho Taca a porta no... Vai pela outra entrada, vai pela outra entrada Muda a entrada, filha da puta Tô vindo atrás Ai, aqui é a gangue do ZT, caralho Se não entregar a parola pra nós, do ZT, friquita Vai morrer Pua A gente não liga pra ele É legal Vamos ali, é legal Vamos ali, é legal Vamos ali, ó Dá um setazo aí Dá um setazo aí Ô, Zé, friquita Que porra é essa aí, cara? O quê? Pô, o cara tem um consolo aqui no ca... Ele gosta, ele gosta Caralho, Zé, friquita Você lida muito mal, cara Que tira esse carro, maluco? Onde? Onde que tá? No túnel não Não é mentira Não é no túnel não Não é no túnel não Não, uma voz feminina Oi? Peraí, peraí, primo Você escutou essa voz feminina? Que delícia você Qual que é seu nome? Fala mais comigo, minha princesa humana E aí, mano? Vai tomar no seu cu Para de falar no raio Eu quero só ela Então vai, vamos trocar então Vamos trocar Ô, vapaça Cala a boca aí, velho do caralho Vamos trocar então Ela pelo Zé Periquita A gente troca A gente troca A gente troca Quantos anos ela tem? Ela tem? Ai, eu tenho 24 aninhos Puta que pariu Já tá usada pra caralho Vê outra Ela é freira, rapaz Ela é freira Ai, caralho Veira, fodeu Tem gosto de madeira Vai, ó Vamos comprar então O lugar Pra nós fazer a troca Tá, mas qual que vai ser? Qual que vai ser a firme da parada? Oi? Ai, caralho Olha o que, velho trafado Qual que vai ser a moeda parada? Vai ser essa aí Que você gostou da voz, velho Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, cara Essa porra tá parecendo Eu tô falando com um algodão doce na boca Doce Cara, você gostou da risadinha dela? Ela que eu vou levar pra você Ela é cadeirante? Não Eu não quero Não quero ter que empurrar ninguém não, porra Já deu uma cadeirante pra nós, já E.T., filha da puta Quero saber onde que é pra ir, rapaz Com essa porra Espera aí Espera aí Espera aí que o Zé Periquita tá com um transtorno bipolar aqui Ele parou no meio do depósito Ô, Zé Periquita Eu não vou chupar nada não, viu? Salve os ali ali ainda, cara Salve a gente aí, Zé Periquita Aê, eu quero ouvir a fêmea de novo Vai lá na rádio Aonde que é? Vai, fala aí, ô moço Cabeçuda 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 Eu vou pra Sandy Shore Nossa, que voz gostosa Aí, ó, Sandy Shore Vai, vai Não Eu sou cabeçuda Tanquinho Cabeçuda? Quantos árvores cabem na sua testa? Ah Hum Putz, é bastante, viu? O dobro do seu, eu acho Nossa, essa porra Pergunta se ela é do Ceará Caraca Ainda assim é melhor que a sua, viu? É Ai, seu filha da puta Eu não falo na minha cabeça não, viu? Ó, vamos contratando a garagem de Sandy Shore Pode ser? Uma garagem amarela aí, ó A garagem de Sandy Shore, então Eu quero só ela Caramba, o maluco tá dando com uma viga aqui, né? Manda uma viga pra bater, filha da puta Segue, segue, segue Segue, segue, segue Seguiu a Avenger? Eu não mandio também a Avenger Deus Achei eles Achei eles Achei eles Achei eles Achei eles Lambe O 들� toll Indem pro Aquário, indem pro Aquário, um Indem pro Aquário, um Indem pro Aquário Ó, suo avô veio a deixar seca do caralho, vai deixar rapaz Vamos pegar essa arrombada aí Ajá Sai ela no meu pão verde . A saúde velha Ai cara O que é? Caraca velho Sumiu ela, sumiu Se fudeu velho cansado do caralho Meu Avenger parou, meu Avenger parou Fudeu Parou, parou, vou seu pau Vamos encontrar lá na garagem Vamos encontrar lá na garagem Aí na garagem, tá perto aí Entra aí, entra aí Porta a mala velho Vocês precisam achar essas naves É o seguinte, é o seguinte É a última vez que eu vou falar viu Meu nome é Zorba, é o ultimo recado que eu vou dar Eu quero a fêmea sozinha No estacionamento do St. George, entendeu? E eu quero também Uma sacola de laranja Tá bom, vamos deixar lá, pera aí A sacola de laranja vai ter de uma forma Você gosta de chupar um saco inteiro? Eu gosto de chupar sua mãe Seu cretinho A fêmea ela tá, cadê? Cadê Lili? Vai lá então Tô chegando, filho, só pega a laranja Ai que voz gostosa Que você tem Que voz gostosa que você tem Meu Deus O Aaron também tem Viu 15 ET nessa guria 15 ET nessa guria Caralho Caralho Eles tão no hotel Ela é bem gorda né Porque ela vai explodir Não tá falando muito bem não Já prendeu Aí Zé Fica na contenção aí Se alguém colar aqui Se acelerar essa bugiganga aqui, cara A porra da sirena A mibi chegou Vai tomar o cu Vamos extraditar de novo, cara Pô, toda vez que extraditar Os caras abrem a gente todinho Só as naves tá lá na cidade, não tá não? Tá, mas é que elas já tão quebradas, cara Eu posso chamar uma aqui se você quiser Ou eu aceito uma ideia Vou chamar um caça Pra ficar em volta de Sandy Shores Os caras brotaram Pipoca os caras Bora pra cidade Acho que dá mais tranquilo, não? Pera aí, fiquem todos calmos aí Que a entrega tá chegando Você pode fazer um favor pra mim, dona? Me chama de ETzinho ETzinho? Eu queria te chamar de Zorba, uai Eu não acredito Ai meu Deus Zorbinha Uuuu Quase que eu caí do carro Ai, eu tô derretendo com a manteiga Calma que eu vou trazer a laranja pra essa manteiga aí Ai, fala de novo Onde tá é? Ai, cara Pera aí, pera aí Eu tô no meio da minha sedução O que você tá? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ai, cara Tá preguiçando não É só pra entender Porque eu tava ali tentando quase Quase tendo um acasalamento via cal Então cê tá me fudendo, cara Salve os alienígenas Salve os alienígenas Caramba, bicho, que necessidade, hein Vamos, fi Necessidade é a necessidade, cara É minha mão na sua cara Esse cara só sabe falar Precisei a preguiça Sabe que só sabe falar Salve os alienígenas Me ajuda Socorro Tira a lança aqui Salve os alienígenas Aí, cadê? A menina já tá aqui Esse cara é psicopata, cara Ele é psicopata Nos ajuda A menina já tá aqui A moça já tá aqui Bora Bora seus 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 Ó, ó, ó Primo, deixa eu te dar uma coisa Por que que parece você comer um Um rádio, véi? Parece mesmo? Eu vou contar pro César Ele tava com o Azul ali no cantinho Aí depois ficou assim O Azul é camelô Ele vai dar um rádio de pilha pra ele Porque ele engoliu um Foi O Azul é pirata, né? Por isso Prendeu um rádio de pilha pra ele O cara tá parecendo o Silvio de Santos aqui Meu Deus Tá chegando, gente Tá chegando Engraçadão, hein? Tá chegando a garagem St. Shore? Tô atrás dele, ó Eu passei, ele tem fêmea Não sei lá, eu passei É um friquito, o cara tá aqui atrás Calma, calma 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 Tem um papel alumínio andando na rua, véi! Peguei o aqui, véi! Tá vindo pra rodovia aqui, Sentido! Peguei o aqui, véi! Sentido, farol, farol! Bora, bora Azul, bora aqui mesmo! Bora, bora, bora! Não desiste, cara! Se você desistir, vai dar ruim, cara! Continua acelerando essa merda aí! Zé, pô, cê deu antes! Ele capotou de ruim, ele capotou de ruim! Boa, Zé Brito, o cara é um otário! O cara é um otário, o cara é um otário, o cara é um otário! Deixa a costela bafo! A costela bafo prateada, tô pra trás! Ai, caralho! Tire de trem! Tô pra trás, minha bunda cinza! O cara tá vindo! Ai, cara, eu tô nervoso, véi! Passou! Vai matar o Zé hoje, tá? Ai, eu vim trazer essas laranhas! Salve o Zé ali, Angela! Atualiza, véi! Atualiza, véi! Cadê o Coringa que tá com ele? Tô usando meus poderes psíquicos! Lógico de departamento 8! Lógico de departamento 8! Boa, boa! Se esconde! Boa, 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 boa! Desgraçado! Mandou bem, mandou bem, mandou bem! Vai reto, vai reto, continua! Tô chegando pra Leta, tô chegando pra Leta, vai embora! Vai embora, vai embora pro Leta, vai embora! É isso, boa, boa! Entra nesse galpão aí! Vai tacar mesmo, gêmeo! Vai tacar na sua cara, sua tamanduá Brasil! Ah, caralho! Sai fora daqui, sai fora daqui! É uma fêmea! É uma fêmea! Fêmea, 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 periquita! É uma fêmea, cara, pelo amor de Deus! De carro, cara! Eu sou uma fêmea! Morango! Parece que... Olha a tajirina fresquinha! Periquita, você não quer deixar de te deixar! Gente, pra amor de Deus, ajuda a nós! Ele é um maníaco! Ali, Angela! Estamos voltando pro túnel! Agora foi isso, pegou em merda! E agora? Eu periquita, Zé! Eu não vou te dar nada, cara! Deixa eu descer! Pegou em merda agora, Zé! Pegou em merda agora, Zé! Peguei negociar com ele pra você descerem do carro! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Para esse carro! Ai, cara, ela bateu! Zé, periquita! Eles são os seus bichinhos de estimação! Fica com eles pra sempre! Oh, Zé, periquita! Ele tá sem carro! Tá aqui dentro do carro! Me ajuda, cara! Agora, a questão é... O que que vocês querem pra nós salvar vocês? Me ajuda! Tem que aquela tira mole aqui! Me ajuda! Ai, eu rei em sentido... Sentido prisão, eu acho! Oh, Zé, periquita! Não vai rolar suco com o Tang hoje não, cara! Para essa porra aí! É... O cara do Zé Pequita corre demais, tá doido? Oh, Zé! Boa, 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 Zé! Boa, Zé! Boa, Zé! Deixa nós descer, Zé! Não vai descer! Aqui vai correr, Zé! Vai libertar nós, Zé! Entendeu? Liberdade canta! Mas, Zé, eu não quero ficar olhando mais pra isso não, Zé! Na boa! Oh, Zé! Poxa, mas eu tô trazendo uma encomenda! Ah, cara! Salveu os Ali Ali Asna! Queria só fazer uma entrega! Vocês podem falar onde vocês estão? Cara, salveu os Ali Ali Asna, cara! E aí, seu Zobinho? Onde você tá, Zobinho? Meu Deus! Será que o Zé Pequita pegou eles? Salveu os Ali Ali Asna, cara! E agora? Meu Deus, Zé, pessoal! Onde tá? Não, para de responder! Eu acho que eles... Sei lá! Eu acho que o Zé correu a comunicação deles, hein! Ai, cara! Rapaz, hoje eu opusiro o Zé, tá? Só pra avisar! Eu acho que o Zé é o maníaco do parque! Que ele queria os Ali Asna! O Zé é o psicopata! 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 Salve os Ali Ali Asna, cara! E qual que foi a última localização deles? Vocês lembram? E no seu cu, seu velho bróxico! Tá aí! Ih, ele voltou! Tá aí, né? Você vai querer a mulher ou não? Seu filha da puta! Cabeçudo do caralho! Cabeçudo do caralho! E essa menina salva o ameixa aí que você tem aí! Que chama de migó! Cabeça de moringa! Cabeça de moringa! Vai passar a carne com sua cabeça aí! Eu também tenho essa carne aí! Bate na tapa, rapaz! Pega eu, seu trouxa! Fala aí, então! Cê tá, então! Quero ver, então! Ih, velho! Você voltou e começou a xingar a menina de cabeçudo! Vai! Tchau! Tchau! Tchau!